Música Somos prontos? Ah, Dona Cidão, eu quero que a senhora apareça. Ah, então vamos. Ah, fala aí, Dona Cidão. Que alegria receber o Chico na minha casa. Uma casa de remacapana muito boa. Que privilégio poder fazer uma receita aqui na cozinha da Dona Cidão. Gente, hoje nós vamos apresentar para vocês uma funk, que é a pariparoba ou capeba. Isso aqui, gente, eu só conhecia como chá, até pouco tempo atrás. Esse aqui é um chá para digestivo, né? Ele é muito bom quando você comeu demais e precisa... Quer que desça aquela comida assim, rápido, você toma um chá disso aqui. Como é que faz esse chá? Você esquenta uma água, pica ela, joga dentro da água fervente e desliga. Na hora que você jogar a folha, você desliga, tá? Onde que nasce isso aqui, gente? Isso aqui nasce na beira de barranco. Nós vamos colher lá, já, mostrar para vocês aonde que ela nasce. Ela nasce em lugar sombreado. É onde que tem árvore em volta, tá? E é lugar bem úmido. E por isso que ela é grandona, espalhada e é molona, tá vendo? Sim, pra quê? Porque ela nasce na sombra. Então ela tem muita água e precisa ter muita superfície para absorver a luz. Qual que vai ser a nossa receita hoje? Nós vamos fazer um charutinho, assim, ó. Dá para você mostrar aí, ó. Um charutinho enrolado, desse jeito, de frango com açafrão picadinho, que a dona Cida picou e desfiou para nós. E um chuchu ralado. Vai ter mais uma coisa. E uma cebolinha. Eu ia fazer diferente na minha casa, né? Porque eu ia fazer com cebola, com cenoura, com manjericão, essas coisas. Mas, como nós estamos na casa da dona Cida, nós vamos fazer com o que tem aqui. Isso é o grande segredo da cozinha. Criatividade. Façam com os ingredientes que vocês têm na geladeira, na sua horta. E agora vocês estão expandindo com as panques no mato também. Expedito, vamos lá buscar a pariparoba para vocês verem onde que ela nasce. Vamos lá. Quer ir com nós, dona Cida? Não, pode cuidar. Vai ficar cuidando da sua cozinha, né? Eu vou ficar cuidando aqui porque eu não quero pegar pouco de tudo. Pegar a foto. Tá filmando? Tá. Tá filmando, Expedito? Tá filmando. Tá filmando? Aí, gente, ó. Como vocês podem ver, ela nasce em lugar sombreado. Aqui, tá cheio de árvore, tem umidade no barranco. E ela nasce, olha, pertinho da Avenca, no lugar que nasce a Avenca. Enquanto a gente estava aqui no caminho, o Expedito, que é da roça, ele perguntou, é essa daqui, ó. Ela é bem parecida, gente. Ela não é, essa não é a pariparoba que eu conheço e que a gente come. Inclusive, se você... O cheiro é diferente, tá? Não tem o mesmo cheiro. Então, para vocês diferenciarem, como é que nós vamos fazer? Olha só. Seguinte, bota uma folha do lado da outra. Aqui, ó. Vocês estão vendo a diferença? Essa aqui é mais arredondada. Como se fosse um coração. Essa aqui, ela é um pouco mais... É uma lança, assim, né? Elas têm uma diferença. É que nem se fosse um coração, é isso mesmo, é. Então, gente, não confundam, porque as duas nascem quase no mesmo... Elas ocupam o mesmo espaço, né? Então, ó. Agora nós vamos colher. Quando a gente colhe, a gente corta esse pedacinho do talo, porque esse pedacinho é duro, tá? Então a gente só colhe a folha. Você consegue filmar? Sim. Então, gente. Essas são as folhas da pariparoba. Essas novinhas aqui, eu não vou usar no charutinho, mas elas podem ser usadas como couve. Vocês podem fazer também isso aqui refogado. Se você não tiver couve, quiser, você pica igual uma couve e faz, que vai ficar gostoso também. Agora, o sabor, gente. O sabor dela é diferente da couve. Ela tem um leve picante. Tem gente que usa isso aqui como um tempero. Então ela vai dar um sabor diferente na comida, tá? E pra quem não gosta de gosto muito de planta forte, ela tem um gosto forte. Além do picante, ela tem um gostinho de planta mesmo, sabe? De mata que só você experimentando pra saber. Então faça na sua casa pra ver que gosto tem. Ou se não, coube um pedaço assim. Aqui, ó. Pra experimentar. Aí vocês vão sentir. É um sabor que eu não conheço outra coisa que tem sabor. Vou só vocês botando a boca pra saber mesmo. Expedito, vamos lá lavar essas folhas, porque elas estão na beira da estrada, então a gente tem que lavar, né? Pra comer. E aí nós vamos enrolar com arroz, frango e açafrão e chuchu. Vamos lá. Ó, gente, antes que tiver furada, não tem problema. Porque vocês começam a enrolar por aqui, depois a parte que tem o furo vai ficar por cima, tá vendo? Então vocês podem usar a furada mesmo. Não vou secar cada folha, né, gente? Porque acho que não precisa. Você não vai preparar o arroz agora, o frango? Vou, vou. Vou preparar assim. Vai preparar na onde? Vou preparar na onde? Naquele... Argate. Aqui dentro. Você não quer mostrar o frango que tá aqui, ó? É? Mas eu vou usar esse frango, porque eu acho que eu vou usar o outro só. Mas aquele é muito pouco, não é? É pouco pra nós? Não é, não. Então, a dona Cida preparou um frango caipira. Não, é um pinto caipira, na verdade. É, um pinto caipira. Era tão novinho. É. Mas ela tinha uma sobra de frango de ontem, então nós vamos usar a sobra. E esse aqui nós vamos comer de pedaço. Eu vou deixar aqui. Aí talvez eu coloque um pouquinho desse molho aqui. O caldo. O caldo, é. Vamos botar o caldo no arroz, tá? É. Então, vamos já começar? Vamos, né? Ah, o chuchu, eu preciso de um ralador. Tem ralador aqui, mano? Tem, peraí, peraí, peraí. Tem? É que nem a dona Cida fala. Não dá pra ter dois motoristas no carro. Não dá, né? É. Do mesmo jeito que dão, dá pra ter dois cozinheiros. Não dá pra ter dois cozinheiros aqui também. Ó, gente, vocês vão achar que eu sou meio doido, mas eu vou ralar o chuchu com casca. Dá licença. Porque a vitamina tá na casa. É igual eu falar. Então, ó, moçada, tudo isso aqui é inventado na hora. Porque é condições da roça. É, condições da roça, condições do momento. Aqui não tem supermercado perto. Não tem. Nem se você comprar óleo, nada. Que lástima, aqui não tem nada. É só sete quilômetros daqui. Sete quilômetros, imagina. Então vamos usar o chuchu mesmo, que tá pendurado aí. Vamos usar ele. Porque as galinhas te compram. Eu ia usar cenoura, mas não tinha cenoura, então nós vamos usar o safrão. É, usa o safrão aqui. Esse safrão é daqui, plantado aqui, é? É, eu arranquei. Arranquei o safrão e já tá passando. Belezinha. Pronto. Bom, aqui ó, gente. O chuchu ralado. O açafrão. A cebolinha verde. Ah, a cebolinha verde tem que picar. Isso aqui é o frango. Isso aqui é o frango. E agora a cebolinha verde. Vamos picar a cebolinha verde. É a caca ou a tesoura? Não sou muito acostumado com tesoura, não. É? Não. E pode ser uns pedaços grandes, né? O carvinho dele é o carvinho verde. Muito demais. Muito demais. Ó, meu. Ó, ó, ó. O outro conversando aí, a comida passando aqui. Aí, gente. O arroz. Agora nós vamos jogar o arroz aqui dentro, tá? Como eu sei que a comida da dona Cida é bem temperada, eu vou experimentar primeiro, né? Então vamos botar o arroz. Primeiro eu vou experimentar pra ver que gostou desse arroz, né? Tá uma delícia. Tá uma delícia, ó. Hum. Tá bem, gente, só dá pra botar mais coisa aqui. Tá? Dá. Dá pra botar mais tempero. Sabe aquele sal seu com açafrão? Você falou, vou botar, vai precisar. E um pouquinho daquele caldo do frango também eu vou botar. Então é melhor botar o caldo do frango primeiro, né? Ah, não, mas eu acho que esse caldo não pode estar tão salgado assim, né? Não, não tá. Aí, ó, isso aqui é caldinho de frango caipira. Eu já vou botar na mão aqui pra sentir. Não, eu acho que tá bom. Pode botar mais sal. Pode pôr? Pode pôr mais sal. Eita, a gente só não senta, a base é da... Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Não, pode botar porque isso aqui tá... Nossa, eu já falei que tá bom. Olha a isada dela, minha filha. Dois cozinheiros não dá certo. Dois cozinheiros não dá certo. É, mas eu tô achando que não vai ser muito... Preciso de mais, viu? Põe mais aqui, põe mais arroz aí, ó... Mais arroz, é. É. Mais arroz e mais caldo, né? É. Ô, ô, Chico. Oi. Vai, põe o arroz aí, vai. Quer te ferrar mais frango? Ou não? Ah, eu parei de ser, né? É, mas eu quero que ele fica mais ralinho só isso. Ixi, aí você faz assim, Chico, olha. É, pode jogar. Ó. Isso, mas tá bom, senão vai ficar muito aguado. Vai ficar aguado. Não, vai ficar líquido, líquido. Aguado não é de sabor, não. Põe mais arroz aí, Chico, tô achando que tá pouco. Tá pouco mesmo, é só tem razão. Bonito tá, hein, Chico? Tá gostoso agora, né? Nossa, experimenta pra ver. Tá uma delícia. Tá bom. Pronto, agora eu acho que vai dar a quantidade aqui, viu? O cheiro pelo menos tá vindo aqui, tá bom? Tá bom o cheiro? Tá bom o cheiro? Então eu vou cimentar, porque eu não fui eu que fiz as coisas. Ô, dona Cida, acho que a senhora falou aquelas pari-paró, pode jogar aqui dentro. Eu vou pegar uma... Umas folhas, Chico. Uma folha e jogar aqui dentro. Ó, a ideia da dona Cida, ó. É, foi no meio, assim. Ficar umas folhas de pari-paró, assim, frescas aqui no meio. Isso aí, isso mesmo. Fica muito bom. Isso aí é pra agradar a dona da casa, tá vendo? Aí, ó, outra coisa aí, ó. Cheio de vitamina. Minha avó falava que isso aí era muito bom pra quem tem problema de gripe, não pega gripe, pega nada. O que você tá falando? Ah, pari-paró. Ah, é pra pulmão, né? É, é, a avó falou que é pra pulmão. Tá salgada. Hum, tá ótimo. Põe um pouquinho pra ver. Tá bom. Não, porque agora ele vai ficar dentro do charutinho. Nossa, tá uma delícia, gente. Isso aqui tá bom pra caramba. Delícia. Moçada, agora vamos enrolar os charutinhos. Eu acho que ele podia ter posto mais. Não, tá bom de saldo. Não, podia ter posto mais arroz aí, ó. Mais arroz? Porque só eu como três esse daí. Mas aí eu como uma só. Uma só já deu? Uma só já deu, vou botar mais arroz. Foi porque tá muito bom. Vou botar mais arroz. Não, não, não. A dona Silvia tá animada com a comida, viu? Eu nem amarei, hein? Tá ruim a gente filmar aí, né? Tá, porque tá muito apertado. Então eu vou filmar aqui, ó. Vamos ver. Acho que fica melhor pra você, né? Você quer botar banana? Não, hoje não. Tá bananã e come ela. Bananã e come. O que é? Tá bom. Bananã e come. Ó, gente, agora é só enrolar. Enrolar. Pode comer cru assim, ó. Que cru? Nós vamos botar no forno agora. Não vai pro forno. Eu vou até botar o forno pra quentar. É, você bota o forno lá pra quentar. Eu acho que esse aqui eu fiz meio, mais ou menos, né? Você fez na sua casa? Não, esse aqui é... Não fala... Ô, Expedito, não fala pra ninguém, mas é a primeira vez que eu tô fazendo, viu? Mas não conta pra ninguém. Não. Não conte. Só você tirar do vídeo. Ó, gente, se vocês forem mais caprichosos, vocês façam enrolar aí do outro jeito. Mas esse aqui é o jeito que eu enrolo. Se vocês quiserem dobrar as pontinhas, fazer, botar um palito, fazer o que vocês quiserem. Aí, pra mim, tá bom assim. Pode botar no forno já, gente? Pode, mas precisa filmar. É, ele vai lá. Você vai filmar? Não, vai filmar você. Então, vamos lá. Vamos lá. O forno tá ligado? Tá ligado. Tá ligado, então... Tá. Digo, tem que uma mão firmar e a outra puxar. Pera aí. Você quer falar pra você? Pera aí. Pera aí. Eu sou na base assim. Aí, Chico, vou botar lá. No forno pré-aquecido, colocamos só pra murchar, tá, gente? Vou descobrir. Ah, já descobri como que é. Ah, pronto, ó. Deixa-se quentinho aí, Mariana. Viu? Agora tem que ver se isso aí tá certo aqui. Não, mas tá bom. É só pra dar uma murchada. Não tem que dourar nada, gente. É só pra dar uma murchadinha na folha, viu? Tá. Chico, eu vou fazer uma salada pra nós. Então, pai, com a pariparoba? É, deixa eu fazer o primeiro que sobrar, eu vou plantar lá. Bota o chuchu junto também. Não. Não, não. Ó, gente, essa folha aqui tá tão grande que eu acho que vai dar pra fazer duas. Então, acho que dá pra fazer dois rolinhos nela. Acho que deu, né? Ai, deu. Não dá pra ver nem agora. Não. Ah, ficou! Então não vai usar as panelas aqui, né? Já. Não. É que ali volta. Tá. Até quando a gente come um... Você acha que não tá bom já? Tá vazado. O quê? Ah, ali dentro. Não, vamos ver. Não passou cinco minutos ainda, cara. É, tá secando aqui. Ó, esse forno é super rápido, então ele ficou só cinco minutos. Isso não quer ficar em cada vez. Quer ver? As folhas já estão começando a secar, ó. Gente do céu. Ah, vou botar a outra agora. Todos vocês prestem atenção, que é só pra murchar a folha. Gente, olha, agora eu colocaria um azeitinho ali em cima. Vou ver se a dona Cida tem. Aí, moçada. Um azeitinho que a gente coloca por cima. Toque final. E agora é só comer. Bom apetite. Aqui, ó. A dona Cida não resistiu, né? É, vamos fazer uma salada de pari-paroba. Sim, senhora. Mas é muito bom. A comida é improvisada. É. Não vamos jogar fora, não vamos judiar a natureza, não. É, vamos pegar o que nós comemos, né? Isso aí. Bom, se bem que a galinha não come isso, eu não sei. Come, né? Porque ali que as minhas galinhas comem tudo. É, porque eu procurei no seu terreiro, não tinha. Não tem, não. Ela come tudo. Elas comem, né? É. Se a galinha come, deve ser bom. É. Ah, só vai fazer o chuchu. Ah, gostei. Aqui, ó. Misturar o chuchu. É. E agora só vai botar aqueles sabores super fortes da dona Cida, que é a marca registrada dela. Que é o... É mesmo? Gente, salada de chuchu com pari-paroba. Tem gente que vai amar. E tem gente que vai execrar. Isso aí, ó. Com açafrão. Açafrão, limão, alho. Ah, limão, alho. Deu arrepio só, dona Cida. Só de pensar. Deu arrepio, até pra vocês virem. Esse daí também é pra lavar, ó? Põe um azeite aqui pra mim, Tieta. O Chico hoje que vai beijar, né? Porque eu sei que a manhã dele tá longe. Então pode botar bastante cebola, bastante alho. Com aquele alho, eu tu digo, dragão. Isso aqui só eu como tudo. É mesmo, dona Cida? Eu gosto de salada, eu faço até de ababrinha verde. Ai, que me aperta. Nossa, hoje tá chique, vai botar na cabeça. É, hoje, você viu? Até o Expedito reparou, viu, dona Cida? Isso aí, tá quando vem visita, assim, que eu faço essas coisas, viu? Isso aí, tá vendo, né? É. O Expedito falou que quando for na casa dele, vai ficar uma semana limpa na casa. Ah, é um grupo não, não tem tempo não de olhar pro céu, meu Deus direito. Ah, por isso que tá demorando pra ir na sua casa? É, demorando. Claro. Já pintou tudo, já? Ah, é, né? Aí, dá. Ai, que beleza. Põe um ovinho aqui assim, o que você acha? Ovo? Põe, põe. Põe. Tem um ovinho aqui? Ainda tem, né? Vou jogando aqui, a minha galinha vai comer. Pega, a minha galinha vai comer. É, vitamina, calça pra galinha comer, botar bastante ovo. Tem um pano lindinho aqui? Tem não, Du, tem não. Aí, ó. Um ovinho cozido. Tava sobrando um ovo, vamos botar o ovo na salada. É, eu fiz um ovo pro Chico comer, tomar no café da manhã e não fiz. O Chico comeu dois ovos, viu? É, mesmo? Comeu. Hum, aí, ó. Vermelhinho. Eu vi ele comendo dois ovos. É, mesmo? Vi. Isso aqui é o ovo caipira da gente aqui, com a galinha, né? Tá tendo ovo a vender aí, agora não, hoje. Tem. Vamos levar pra lá? Vambora, vambora. Vambora. Só falta o frango agora? É o frango. Vamos ver, Chico, vamos ver. Vamos ver não, vamos comer. Ó, vamos comer, vamos comer. Vamos ver, vamos comer. Hum, vamos ver. Mas tá fraco de tempero pra senhora, tenho certeza. Hum, hum. Tá bom? Ótimo. Hum, que sabor que a senhora tá sentindo aí, dona Cida? Vamos ver, quero perguntar pra todo mundo. É porque, se você for analisar bem ela, ela tem um amarguinho, certo? A senhora sente o amargo? Sento. Esse amarguinho é muito bom pra digestão, ajuda na nossa flora intestinal, ajuda no estômago. Tá fraco de digestão. Você vê? Hum, 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 muito bom. Olha. Verdade. Quantos a senhora vai comer? Eu falei que eu ia comer duas ou três. Vai lá, próximo. Vamos ver, vai ao próximo aí. Tá aí, vó? Hã? Como que pega? Uai, doce. Pega tu. Mas pega aqui. Ai, doce. Aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Dois garfos ou duas, vó. E a salada, dona Cida? Vamos ver a salada agora. Vamos ver a salada com chuchu. Chuchu de danado, né? Ah, o chuchu, ele dá um crocante, dona Cida. Não ficou legal? É. Muito delícia. Essa aqui, ó. Delícia. Hum. Apenas, né? Você abusar, eu como a salada toda. Você atravessa a inteira. Chico, tá uma delícia. Chico, vamos comer, Chico? Vamos, mas eu quero saber a cara das pessoas primeiro. Então vai, come um pouquinho na boca aí, doce. Põe um pouquinho na boca. Olha, pode sentar aqui, viu? Fala aí, doce. Pode meter o pau. Tá bom? Gostou? Sim. Nossa, eu achei que você nem ia gostar, não. Sentiu porque é amargo ou não? Não. Não, foi só eu. É, a senhora sente o amargo, né? Eu não sinto, não. Deixa eu contar da cidade. Só no fundo tem um pouquinho. É, lá no fundo, um pouquinho. Sorta, Expedito. O que você achou, a salada? Deixa eu comer só a folha pra eu sentir o gosto dela. Você não sentiu só o gosto da folha? Não. É porque o açafrão é forte. É, e por isso que eu acho que a cenoura ia dar legal, porque a cenoura só ia conseguir sentir. Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho. Não sei assemelhar o gosto com outra coisa. Você tá resfriado, seu nariz é um santo remédio? Tá, sim. Ah, mas então é isso, porque... Sinto, isso é pra você um santo remédio, viu? Olha lá, chamou ele de Chico, tá vendo? Ai, Chico. E aí, Maria, tá bom esse negócio aí? Tá bom demais. Tá bom demais? Tá. Que bonitinho. Ô, Maria, eu nunca vi nada tá ruim pra você, Maria. Nunca vi. Tá bom demais. Tá sempre de bem, né, Maria? É uma gracinha, Maria. Ela lindinha essa minha vida. Ela tem um gosto meio que... de azedinha. Um pouquinho. Crua. É, crua, né? Crua. Gente, agora eu vou experimentar o meu charutinho de pariparoba. Não precisa apertar nem o botão pra... Não. Pra ver a sua voz. Não precisa, não. Essa facinha é melhor. Aí, gente, vocês arrumem uma faca boa pra cortar, porque senão vai esfarelar tudo. É. Sacra, não. Não, mas eu corto assim. Tem que ser uma faca de serrinha, Chico? Mas uma faca de serrinha é melhor. É. É, porque essas facas aqui... Que corte bem, né? Que corte bem, né? Não é por nada, não. Tava delícia, não tá, Chico? Ah, tá bom. Muito bom. E a vitamina? Cheio de vitamina, muita vitamina. Quando vocês forem pra beira da estrada, podem arrancar as folhas e fazer na sua casa. Gente, tô muito... Dona Cida, muito obrigado. Você deu sua cozinha. Ó, eu... Conta ali o que você quiser. Beleza. O gosto dela fica mais no fundo. Depois que você já mastigou algumas vezes, aparece o sabor. Mas na hora que você põe na boca, não sente menos. É. E ele tem um gosto parecido com açafrão. Acho que é por isso que você não tá sentindo. É bem parecido mesmo. Ah. É. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA